E aí, falando da arte, tem um quadro que eu uso muito, que é do Magritte, chama A Giganta. Então, sugiro que vocês se procurem, vocês vão ver uma imagem da mãe, poderosa e nua, e um filho, que tem que ser um homenzinho, todo fechado, encuraçado, olhando para uma porta que está fechada. Só que ele nunca vai conseguir abrir aquela porta, porque ele tem que ser adulto para sair dessa captura. Porque se ele sair, ele está traindo a mãe dele. Muito bom! É, é isso aí mesmo que acontece, e o Fernando trouxe uma coisa também importante, né? A sexualidade, eu vou falar do amor também, mas a sexualidade no mundo adulto, né? Na verdade, somos muito mais infantis do que também estamos chegando nessa sexualidade adulta, que também fica de novo como alguma coisa a se procurar e é difícil de achar. Outra vez, né? Mas é isso aí. Então, vamos para frente. Olha, então, como que a gente chegou a tudo isso aí, no mundo atual, né? O culto à imagem, essa coisa da questão do corpo bonito, foi virando depositado também da sexualidade. Quantas mulheres se encastram na sexualidade porque elas acham que estão gordas, porque sobra aqui, ou porque tem serulite. O homem, na verdade, nem olha para isso. Ou a energia sexual não está nem interessada nessa estética. Porque quando a energia sexual dispara, a estética é a lei da estética, é uma energia. E ela é forte. Mas muitas mulheres se castram por esse culto ao bonito. É impressionante o que eu escuto. Olha, se chegou nesse culto pela propaganda, internet, etc. E a exigência de que... Aí eu vou discordar um pouquinho do Fernando numa coisa, que eu acho que você fala no mundo adulto e é verdade. A mulher ficou extremamente castrada na possibilidade de só ter sexualidade junto ao amor. Isso pertencia, e a gente sabe, que é uma questão da proposta haistiana também, do amor junto com a sexualidade. Os homens puderam viver uma sexualidade sem amor e as mulheres nunca puderam viver uma rapidinha. Sabe assim? Uma sexualidade sem amor. Isso virou uma questão também de uma castração feminina muito grande. Porque, de novo, muitas mulheres que não têm amor, que não sentem amor por aquele companheiro que está com elas, mas que podem sentir tesão, acabam também não tendo uma expressão da sexualidade. Porque tem que estar junto com o amor. Que é isso que o Fernando acabou de falar da questão da mãe também. Tem que juntar essas coisas. E já no lito de ético não se juntar. Porque ele não transa. Não é uma questão de que ele fica lá com a Jucaça, etc., mas depois ele tem que sair e ter culpa e ir para a montanha e morrer cego e toda aquela história. Então, não se junta a isso. Vamos para a frente. Não sei se eu já estou terminando o meu tempo. Então, a Nazaré falou que a questão da fantasia. O Carigalos traz uma coisa também que eu adorei, que é o amor estraga o sexo. E se a gente for pensar nisso, o que ele traz é muito profundo nessa situação. Gente, exatamente na hora do ato e da sexualidade, o amor, ou ele está antes, ou ele está depois, como diz o Carigalos. E naquele momento, o que está acontecendo é o animal. É uma expressão profunda do primário, do primitivo. E isso também se esquece, porque nesta hora, principalmente muito mais a mulher que fala, você me ama. E aí, na hora que fala, você me ama, tem um medo dessa expressão muito grande do que o Carigalos coloca, que é essa questão do primitivo. Muitas, a sexualidade atual, também deixou de ter essa questão do primitivo. Ela fica nessa idealização. Aí vem a história da fantasia, que você estava colocando, né, Nazaré? Que é... Como é importante a fantasia? Como é importante o casal se permitir, cada um no seu espaço, viver a fantasia? Antes, a fantasia era perversão. Você não pode sonhar que está transando com o Brad Pitt. Você tem que achar que está transando com o Joãozinho. E, na verdade, a fantasia leva a uma possibilidade de orgasmo muito maior. Agora vou trazer outra coisa. Eu não sei. Então, a desconstrução. É isso que eu quero colocar. Porque, na verdade, como vamos desconstruir tudo isso? 1920? Não dá nesse mundo líquido falar de 1920 em 2014. Então, você já sabe que pode amar, pode fazer sexo sem sentir orgasmo, pode fingir orgasmo para agradar o parceiro. Isso não... Na minha época, quando diziam, nossa, mas você não quer transar, você finge orgasmo? É, você finge orgasmo. Isso é muito mais feminino, de novo. Fingir orgasmo por afeto ao outro é muito importante. E a gente já sabe que isso é importante. É por afeto, nesse sentido. Né? É... Ah, porcaria é por afeto, né? As portas se abrem. Vamos entrar nesses nossos conceitos sem preconceito, sem julgamento, sem medo. Vamos ter que ter uma nova clínica, um novo olhar da sexualidade na clínica, porque também estão se construindo novas famílias. Ontem, cadê o Pé, conta o que você me falou ontem, que eu fiquei impressionada sobre como é uma nova família. Ele vai... A gente estava conversando ontem, e a gente estava colocando algumas soluções que estão acontecendo entre casais homossexuais para constituir famílias, né? Então, por exemplo, tem dois casos, assim, bastante interessantes. Um caso de duas homossexuais femininas, onde uma está gestando o filho que foi gerado, tá certo? no óvulo da companheira, né? Pegou o óvulo da companheira, né? E fecundou o espermatozóide em laboratório e ela está gestando o filho, né? E está se criando uma fantasia de que esse filho é das duas, né? Assim como também nos casais homossexuais masculinos que estão acontecendo muitos acordos para manter a genética dos dois, né? Então, um dá dois espermatozóide e pega-se o óvulo da irmã do outro, né? De uma forma... que ia fazer um laboratório no banco, né? E que daí veio um amigo e se ofereceu. Você quer o meu? E ainda ficou mais legal, ainda, politicamente correto, porque ele era negro. Aí nasceu o Matinho, que é filho dos três, tem uns quinze avós, loucura. Não, e acontecem muitos acordos do tipo, assim, casais homossexuais lésbicas com casais homossexuais gays, aonde os amigos, tá certo? Juntam-se os espermatozóides e os óvulos e aí garancem os pais, duas mães e dois pais. Então, quer dizer, são novos arranjos que estão acontecendo aí também, né? A partir dessa questão da inseminação artificial. Inclusive, tem casos onde a mãe, na impossibilidade de gestar a mãe ou a tia, uma parente próxima, gesta a criança, né? Então, são novas famílias, novos olhares, né? Que estão surgindo aí e me parece que a gente ainda fica com aquela ideia, tá certo? De que família ideal é a família de papai, mamãe, filhinhos morando na mesma casa, tá certo? Que, na verdade, não corresponde mais à realidade do século XXI. Né? Não corresponde mais. Assim como também, por exemplo, essa questão da sexualidade, né? A gente tem que, quando se pensa em sexualidade, a gente ainda tem um ranço moralista muito forte. Então, até onde pensar necessariamente, acho que essa discussão é muito importante, Liane, porque essa questão de necessariamente ficar pensando na sexualidade como obrigatoriamente saudável, vinculada ao amor, né? Isso é um moralismo, entendeu? Que não cabe, porque nós estamos recebendo cada vez mais pessoas que estão vivendo. O problema da liberdade, nós tivemos uma liberdade hoje, a grande diferença é que falta contorno, né? É uma liberdade sem contorno, que é exatamente o problema das pessoas do mundo de hoje. Elas faltam contorno interno, né? E por faltar esse contorno interno, a sexualidade é vivida assim também, sem contorno, né? O que existia de repressão de contorno, né? Eu vou só complementar o que ele está falando. Eu acho que nós, terapêutas, também temos que refletir nesta liberdade. Eu fui num município, aqui no próximo ano, mês passado, onde uma avó me dizia assim, olha, não dou mais nada, sabe? Agora eu já não dou mais nada, o meu marido trança com as minhas duas netas, uma de 12 e a outra de 13. E a gente comunitária, apatetada, ainda levava a camisinha. Aí eu chamei a psicóloga do Crais e disse, olha, veja só, então vejam, é um outro ponto, você está colocando uma questão interessante, mas eu acho que a gente também tem que ver isso. A mulher já nem enxergava, olha, eu não falo mais nada, não é o marido que dizia. Então a gente tem que... São outras situações que estão acontecendo. A Nazaré está falando, e quando o Peterson fala, não tem contorno, na época da revolução sexual, que o Raj tanto quis, também não havia contorno na liberdade que a gente procurava. E a Nazaré está falando como se estivesse numa comunidade, lá que ela trabalha, que eu sei, mas isso entra no meu consultório. Então a outra coisa, não é que entra só na comunidade. Então tem muitas coisas acontecendo, e era essa a minha conversa com vocês, na verdade, seja o que for, é abrir a escuta do terapeuta sem crítica e sem preconceito. Então vamos para a frente que eu estou terminando. Então, que é a história que nós estamos falando, cada um tem o seu jeito de ser feliz. Chega de ter um comando externo, ou seja, da psicanálise, ou seja, raixiano, ou seja, idealizado, que a gente tinha que ser feliz de um jeito e ter o orgasmo do jeito que eles queriam. Então, isso é muito importante. Abaixo a tirania às patrulhas do orgasmo. Porque eu vivi essa patrulha e digo para vocês que foi a coisa mais complicada que alguém pode viver na sexualidade. E que o terapeuta recheano não pode ser o dono dessa patrulha orgástica. E se o mundo é líquido, o que você quer beber? Cada um faz aquilo que tem vontade de fazer. Olha, vai ser difícil, mas eu vi uma entrevista dele, o Laerte, começou com isso após a morte do filho. Então, se a gente pensar que tem essa história, a outra história que eu nem toquei, porque são tantos assuntos quando a gente fala da sexualidade, não, não está. Ele está vivendo, ele quer beber isso, o mundo dele é líquido e o que ele quer beber? Isso. A gente não pode dizer que ele está fora da casinha. Cada um tem a sua escolha. Que a outra questão que a gente quase não fala e que eu vejo muito na Europa e a maioria das pessoas, sabe aonde isso? Na Alemanha, onde eu trabalho há muitos anos, é bissexual. E eu acho realmente que a bissexualidade não é mais para mim, infelizmente, mas que a bissexualidade é uma saída que pode levar à maior satisfação da sexualidade. Mas, gente, é isso que eu queria falar. Eu espero que vocês pensem que eu tenha colocado em vocês algo para a terapeuta corporal ampliar a escuta e pensar na sexualidade dos nossos clientes. Obrigada pela atenção. Obrigada. Antes de terminar, eu quero fazer só dois convites a vocês. Eu não sei se vocês sabem que eu faço em São Paulo um encontro que é a menina dos meus olhos que se chama Três Bios, que é a junção da bioenergética, biossíntese e biodinâmica. A gente se reúne na primeira semana de dezembro em Campos do Jordão e vocês estão extremamente convidados a participar dos Três Bios. É tão gostoso quanto esse congresso aqui. Tchau, gente. Obrigada.